Da Música Toda vez que um grupo coral canta, a sua música pode ser a capela ou ter acompanhamento instrumental. Pode ser também uma melodia em uníssono ou ter aberturas de voz. Um bom exemplo de música em uníssono é a música A Grande História da Água da Palavra Cantada. Nessa música cantamos todos a mesma melodia. Vejam só. Um, dois, três... Natureza é vida, a vida que há em nós, que há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. Água corre e vem molhar As florestas e oceanos Água corre e vem molhar O planeta onde moramos Ou podemos também cantar músicas que têm aberturas vocais. As aberturas vocais são melodias que são cantadas pelos naipes de voz de forma sobreposta. A gente vai simular agora com uma música da palavra cantada que chama Sementinha voou. Por exemplo, a voz dois canta o tema dessa música. Vamos fazer uma vez, voz dois? Sementinha um e... Agora a voz um vai simular o que seria a abertura de voz mais aguda dessa música. Voou... Vamos fazer uma vez? Um e... Voou... Voou... No ar... No ar... A gente tem também uma terceira voz que canta a informação mais grave desse arranjo. Voou... Voou... Um e... Voou... 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 No ar... No ar... No ar... No ar... No ar... No ar... Quando a gente junta as três informações, a gente tem o arranjo completo da música. Vamos fazer uma vez? Sementinha um e... Sementinha voou... No ar... 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 D'amor